É o nordestino, chefe coriga não vai não, vem Eles tentam acompanhar, mas o estado tem dono O mano manchete, olha e o Bruno tão gerando O Arena Saud é o topo do Ceará Elas ficam dançando na ponta do AK Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK DJ vai tocar, tocando e vai te botar pra encostar DJ vai tocar, tocando e vai te botar pra encostar Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK DJ vai tocar, tocando e vai te botar pra encostar DJ vai tocar, tocando e vai te botar pra encostar AKK 47 procedentes a ele Seus amigos faturam com o produto da lojinha Joga, joga xerequinha, joga xerequinha Joga, joga xerequinha, a pluspinha que é da FIFA Joga, joga xerequinha, joga xerequinha Joga, joga xerequinha, a pluspinha que é da FIFA AK 47 procedentes israelitas Os amigos faturam com o produto da lojinha Joga, 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 joga xerequinha Jerequinha, a pluspinha que é da FIFA Diretamente, Tabatinga City Favela no beat Eles tentam acompanhar, mas o estado tem dono O mano mancheta, olha aí o Bruno, tô gerando O Arena Saud é o topo do Ceará E elas ficam dançando, tudo a ponta do AK Encostar a buceta no AK Encostar a buceta no AK DJ vai tocar tocando e vai te botar pra encostar Encostar a buceta no AK Encostar a buceta no AK DJ vai tocar tocando e vai te botar pra encostar A K K K 47 procedência Israel Seus amigos faturam com o produto da loje Joga, joga, axerequinha Joga, joga, axerequinha Joga, joga, axerequinha A K K K 47 procedência Israel Seus amigos faturam com o produto da loje Joga, 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 xerequinha Pa K K K K Favela Novi Diferenciando tudo Diferenciando o que farei